Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, embargos de terceiro não são a via adequada para impugnar uma ordem de despejo. Os embargos de terceiro foram a via processual utilizada pela defesa dos ocupantes de um imóvel em São Paulo para impugnar uma ordem de despejo em ação na qual não fizeram parte, ajuizada contra o suposto locatário. No recurso especial julgado pela terceira turma do STJ, o imóvel ocupado há mais de 10 anos por 13 famílias foi arrematado em asta pública e o arrematante ajuizou a ação de despejo contra o suposto locatário. Ele foi citado, mas deixou o processo correr a revelia. O pedido do arrematante foi acolhido na Justiça com a expedição da ordem para desocupação do imóvel. Contra essa decisão foram opostos embargos de terceiro pelos moradores do imóvel. Em primeiro grau, o juiz extinguiu o feito sem julgar o mérito, sob o fundamento de que os embargos não seriam a via adequada para impugnar a ordem de despejo. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, os ocupantes do imóvel alegaram que os embargos seriam um único meio para defender a posse, já que não integram a suposta relação locatícia. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que parte da doutrina e da jurisprudência do tribunal adotaram o entendimento de que os embargos de terceiro não teriam cabimento na execução de sentença proferida em ação de despejo. Ao votar por indeferir o recurso, a relatora explicou que a ordem judicial de despejo não se enquadra em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro. A turma seguiu o voto da ministra relatora.